Fala moleque da geração gamer na parada, chegando com mais um vídeo pra vocês da nossa série com o goleiraço Gerinha Júnior, o filho da lenda, tá querendo se tornar um grande goleiro, mas esse caminho não é nada, nada fácil. No último episódio fomos emprestados junto ao Criciúma para o Vasco da Gama e já fizemos uma estreia épica, ele pegou muito, fez duas defesaças e hoje está aqui a campo pra encarar o Ituano, lembrando que o primeiro jogo Gerinha ficou de fora, o time do Vasco empatou em 1x1 e jogando agora fora a gente tem que empatar com gols pra levar pros pênaltis ou então vencer a partida. O Gerinha tá com seu segundo uniforme, duas combinações de goleiro aqui no Vasco e pra você que ama e tá curtindo muito, chega aí esmurrando esse botão do like, se inscrevendo no canal se ainda não é inscrito, ativando o sininho pra gente chegar logo a 300 mil inscritos antes do carnaval. E aproveita pra me seguir no Instagram também e conferir o Geração Gamer 2, o nosso canal secundário também de futebol virtual com uma pegada diferenciada. Aqui a bola vai rolar, o Gerinha ainda tá buscando a vaga de titular no time, lembrando que ele é banco hoje e só agora a gente recebeu mais uma chance. Que isso hein Nenê, que isso hein Nenê, abre o placar pro Vasco da Gama, é bola na rede, ele que fez um gol contra na última partida antes dessa primeira fase com o Ituano contra o Guarani. Aqui uma fase mano que tava estranha pro Nenê, aí recebeu de frente 40 e cacetada de anos, ele fuzila pro gol, é do Vasco, o resultado que vai nos garantindo na fase de oitavas de final da Copa do Brasil. O Ituano toca a bola, vem o Carlson, vai bater, cavou, mas falta malandrão véi, caiu de boca e o nosso camisa 16, vacilou no lance, é uma bola perigosíssima, vamos dar um passo mais pro meio. Não sei se ele vai bater sobre a barreira, é o que ele faz, Gerinha só acompanha, bola pra fora. Carlson, enfiada de bola na boa pro Guilherme Mendes, tentou chegar ali, vai protegendo o contato, não foi nada, segue o lance pro Vasco. Léo Duarte faz o cruzamento, tem falta de ataque né, o atacante do Ituano tá achando que o pé do nosso zagueiro é a bola. O coitado do Zeca, o lateral, tomou a pior nesse lance. Mas o segundo sai agora de novo com o Vovô, o Vovô tá ou não tá, tá abraçando o Netinho que não tá em campo. É iluminado esse monstro, 2x0 pro Vasco, o ataque tá me deixando esperançoso pra gente subir esse ano pra Série A, cara. Nenê de frente, canhotinha nela, bola na rede. Guilherme Mendes, olha a bola na cara do Gerard, bateu no cantinho, é gol do Ituano, diminui o placar. Defesa vacilou, deixou ele chegar e indefensável essa bola. Falta pro time de Itu, 47, segundo tempo ainda não começou, estamos no primeiro. Gabriel tenta a finta, consegue, rolou pro meio, olha o perigo, vai bater, marcou o gol. É do Ituano, 2x2 no placar, eles empatam o Vitor Rangel, mano. Ele ameaçou tocar por um lado, saca só o que a gente fez. Eu corri pro canto né, pra proteger a nossa trave. Só que aí ele virou, o nosso zagueiro perdeu a bola, ele só bateu e fez 2x2. Não sei mano, se foi falha nossa ou se foi bobeira aí do nosso zagueiro. Ele tinha tomado no primeiro lance e perdeu no segundo. E esse contra-ataque vai dar bom hein. Olha o Bernardo, o shampoo de frente na cara. Vamos lá meu garoto. É do Vasco, gol do gigante da Corelina, Lucas Figueiredo. Eu falei errado o nome do jogador mano. Lucas Figueiredo, bota lá dentro 3x2 Vascão. E vem o quarto também hein. Vem o quarto gol, bola na rede Nenê. E aí, hat-trick do vovô pra fuzilar de vez e colocar o Vasco a um pé das oitavas de final. Bola invertida, olha o Nenê. Dominou e pedalou, pedalou não né. Deu uma embaixadinha ainda com a canhota antes de fazer o quarto gol. Tem uma falta pro Ituano que eu vou te falar mano. É meio gol. Vamos lá Gerinha, vai que é tua. Brilha, 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 brilha. A bola toca na barreira. Já bateram curto escanteio. Léo Duarte tá com ela. Tem opção, mandou no Xavier, matou no peito. Vai bater Gerinha. E ele vai dar pênalti hein. Ele vai dar pênalti. Ele tá marcando o pênalti. Dá de máxima para o time do Ituano. Aí os jogadores do Vasco não se conformam. Gerinha também chega ali pra protestar. Mas vamos ver qual é. Vamos ver o que aconteceu no... Mano, isso foi pênalti. Isso foi pênalti. Eu acho que não hein. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Agora respira fundo. É o primeiro pênalti da carreira do Gerinha. É em jogo rolando. Vem bola com o Vitor Rangel. Vai que é tua Gerinha. Vai que é tua Gerinha. Ele é igual ao pai. Ele é igual. É idêntico ao pai. É pegador de pênaltis. Defendeu Gerinha. 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 Vai meu garoto. Tem mais Ituano chegando. Bola sobrou. Ele vai bater. Ele prepara. Vamos, 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 vamos time. Tira essa bola. Respira. Natan dominou. Abriu jogada para o Guilherme. Chegou para o meio. Bateu. A gente voou nela. Mas não tinha o que fazer. É o terceiro gol do Ituano. Segundo do Guilherme Mendes. Se liga. Olha a quantidade de jogadores do Ituano. Ele cortou. A gente pulou. Mas foi na bochecha. Xavier tocando para o Guilherme. Bate por cima. O Ituano vem com tudo. O início da jogada ali do Gera deu certo, hein? O Vasco chegou. Mas na hora de chutar para o gol. E acaba o jogo. 4 a 3, mano. O Nenê vai levar a bola para casa. Meteu o hat-trick. O Gerinha defendeu o primeiro pênalti que foi batido para ele, mano. Está 100% então. E vai seguindo os passos do pai, que era um grande. O melhor pegador de pênaltis das cinco gerações de goleiro do canal. Simplesmente um jogaço. A gente tem que equilibrar um pouco mais, mano. Mas os gols que a gente tomou realmente foram bolas muito no canto. Exceto um gol ali, né? O restante era indefensável para o Gerinha. Avançamos e vamos encarar o Flamengo. Olha só. Vasco e Mengão. Mengão e Vascão. É jogo de quartas de final. Vamos partir com tudo, mano. O clássico dos milhões da torcida que lota estádio, mano. O clássico dos clássicos no Rio de Janeiro. Eu considero até mais difícil e mais acirrado que o próprio Fla-Flu, que é até mais famoso. Mas Vasco e Flamengo é histórico. E o Maracanã está lotado. O primeiro jogo, o mando de campo é rubro negro. Torcida do Flamengo lotou ali. O próximo é em São Januário. Vamos ver qual é. Bola já está rolando. Gerinha com o seu outro uniforme de goleiros. Vamos tentar pegar tudo, cara. Pega tudo, meu goleiro. Está aí o Andréas Pereira. Já tabela com o Gabigol. Vem bola para o Pedro. Flamengo com dois centro-avantes. Andréas Pereira meteu um bolão para o Pedro. Olha o perigo. Ele protegeu. Esperou alguém chegar na área para o toque. Nossa, a defesa afasta antes. Mas volta ainda com o Flamengo. Olha o Pedro de olho nele. Faz o giro para lá, para cá. Vai protegendo a bola. Esconde de todo mundo. O desvio na marcação. Quase que essa bola entra. O Pedro é muito perigoso, mano. Ele faz um papel de pivô que pouquíssimos atacantes do mundo conseguem fazer. Esse canteio com arrasta. A rascaeta levantou. O Gabigol reclamou de pênalti. Não tem dessa. Segue o lance. Agora é a vez do nosso ataque e tentar fazer o gol. Saca só na jogada. Olharam para a área. O cruzamento na medida. O 16 perdeu esse gol. Pedro. De novo ele. Abre uma jogada com o Mateuzinho. Vai cruzar essa bola. Meteu na área. Bruno Henrique chegou. Bola está com o Vasco. René também estava se aproximando ali. Volta para o Pai se não der. E o René chegou. Aí o lateral esquerdo do Flamengo vai meter essa bola na área. O Gabigol passou. Pediu. Ele meteu na área para o Pedro. Gerenha Júnior bem posicionado. E sabe o que tem? Sabe o que tem? Tem gol do Rani. É o artilheiro vascaíno. Abre o jogo no Maracalotado. Para cartar aberto. O Flamengo vai tomando um a zero. A torcida rubro-negra começa a xingar os jogadores do Vasco nesse momento. Mas a gente tem o apoio da nossa torcida ali também. Que é minoria gritante. É claro. O mano de campo é deles. Mas está de boa. Recuperou aí o Léo Pereira. Entregou a paçoca até no videogame. E aí a gente abre o placar. Olha só que lambança do camisa 4 flamenguista. Raniel soltou a pancada. Ela beija na trave. Estufa as redes. Jogão hein. Também está igual o primeiro. O Flamengo se desestabilizou completamente depois do primeiro gol. E olha só. Deixaram o espaço de novo. Quase quase o segundo. O Pedro ganhou na velocidade. Disparou. Vai sair na cara com o Gerinha. Prepara o chute. Desarmado em cima do lance. Vai acabar o primeiro tempo. O Gerinha chegou ali para tentar. Alguma coisa. Bola sobra no André. E as Pereira ele bate fim de primeira etapa. Raniel abre o placar. O Flamengo vai vir com tudo para o segundo tempo. A gente vai ter que ter a malandragem aí de segurar o rubro negro. Só que nem mano. Só que nem. Começa o segundo tempo. Um gol relâmpago do Vasco. Raniel é sinônimo de rede. Com dois gols ele já fez mais do que ele fez na última temporada na vida real. Um gol só cara. Agora já meteu dois. Raniel vai para cima. O Flamengo está mais louco do que nunca. Saíram completamente errado. E olha o espaço que deram para o nosso centroavante. Pedro domina ela. Vai fazendo a finta. Tocou para o Arrascaeta. Bola dividida com o Gabigol. Aí o Gerinha pede a bola para dar balão. O nosso zagueiro nem quis saber. Arrascaeta. Bola lançada para o Pedro. O zagueirão chega. E Gerinha manda para frente. Bruno Henrique já tem o domínio. É pressão rubro-negra só da Flamengo depois do nosso segundo gol. Renê vai puxando. Ela tentou. O que ele não sabe que é fazer drible. Tá aí o Pedro preparou. Gerinha espalma e salva o Vasco. Nossa o zagueiro saiu errado. Gerinha correu para o gol e mandou ela para escanteio. Falha da defesa vascaína de novo mano. Aí o Gerinha comemora e muito. Valeu meu goleiro. Segue 2 a 0 e tem escanteio com o Arrascaeta. O Pedro saiu. Entrou o Vitinho para desespero da torcida flamenguista. E olha o Bruno Henrique. Bate para fora. Que jogo é esse mano? Tá igual o primeiro. Tá igual a primeira partida. Arrascaeta manda com o Diego Ribas. Entrou agora também. Já bateu e espalmou. Oh defesaça do Gerinha. Aí o Rodinei ameaça o drible. Cai juizão para a jogada. Arrascaeta já se aproxima ali para bater a falta. O clima tá pesado. O jogador espartem para a porrada. Rodinei, Rodinei, ele que é da turma. Ele que é maneiro. Ele que gosta de zoação. Não gostou dessa entrada do Zeca. Clima fechou, hein. Gerinha já tem duas defesaças no jogo. Mantém o 2 a 0. Arrascaeta puxou bola no segundo pau. Vai Gerinha. Sai de soco. Boa goleiro. Que partida o Gerinha vem fazendo hoje. Aí o Arrasca. Levantou. Bola. Oh zagueiro. Oh zagueiro. Gerinha acompanha até o último segundo. Mais um escanteio. É o quinto, se eu não me engano. Arrascaeta. É o segundo só, mano. Arrascaeta levantou para o Vitinho. Gerinha só. Olha essa bola passar. Thiago Maia fez a finta. Deu o toque para o Vitinho. Defendeu de novo. Gerinha Júnior. Partida. Partida. Essa Gerinha. Que isso, meu filho. E a última descida. Outra vez o René. Vai perder de novo. Olha só. Vai perder. Vai perder. Ele perdeu de novo. O René é ruim, cara. Definitivamente no videogame ou na vida real. E que jogaço. O Vasco todo mundo ali se ajoelha. Agradece aos céus. E também ao Raniel e o Gerinha. Que isso, mano. Que partida dos dois. Eu não sei se vocês perceberam, cara. Mas a gente colocou muito mais emoção nesses jogos aqui com a camisa do Vasco. Isso porque o time está atacando e o time também está dando espaço para o contra-ataque. O que deixa o vídeo muito mais divertido. E a gente colocou em 10 minutos a duração. Tem muita emoção no jogo da volta. Bora ver se o Gerinha vai ser escalado. E ele está novamente, hein, mano. Partidaças, partidaças. Para quem não está ligado a nota do goleiro aqui no PES 2021, mano. Definitivamente é toda bugada. O Gerinha pegou tudo nesse jogo. Olha só. Ele tem média de 4.8 no Vasco. É realmente bizarro isso. E nos atrapalha a evoluir. Mas vamos aos poucos. Daqui a pouco a gente chega no 75 e garante essa vaga de titular. Se a gente já não garantiu. Felizão da vida, olha o Gera. Caraca, mano. O teu pai está orgulhoso. Tamo junto, mano. Depois desses dois jogos, nunca mais a gente repete uma sequência tão emocionante dessas. Tamo junto. E até a próxima com muito mais jogos. Pode ter certeza disso.